Nosso programa falando a respeito da posse que foi realizada ontem no auditório da Prefeitura, a posse da Secretária de Igualdade Racial. A secretária é a ex-vereadora Eliane Quilombola, que assume a pasta agora em 2020. Foi criada em 2019, assume a pasta agora em 2020, representando a comunidade quilombola, que na realidade os números dizem que está acima de 70%, a comunidade da população e da precruência, a comunidade quilombola é maioria. Então nós vamos agora ver a entrevista que foi feita ontem lá no auditório da Câmara de Vereadores, com o secretário de Cultura, por exemplo. O Zeca do PT fala pra gente qual a importância desta posse de ontem e da criação da secretaria. Você acompanha agora nas imagens da Itapecuru, Web TV. Você que está no rádio, quem vai falar agora a entrevista é com o secretário municipal de Cultura e Esporte, que é Zeca do PT. Acompanhe. A Caracalta, só nós aqui vamos abrir essa sala, como já está dito, uma grande cerimônia, que essa cerimônia é de nós. Como ela veio com o rei Sebastião, vamos levar o rei Sebastião, que nós estamos no meio do Sebastião. Música Qual a importância desse ato hoje do governo, instituindo e dando posse à Secretaria de Igualdade Racial? A gente sabe que hoje a comunidade quilombola já vem fazendo um belo trabalho, juntamente aqui com a Associação de Zuniquita, e a gente está vendo que o nosso perfeito, criando essa secretaria, dando posse à nossa secretária Liane, ela vai desenvolver um bom trabalho à frente dos quilombolas, e nos ajudar, ainda mais nossa administração, a poder fazer um belo trabalho junto a toda essa comunidade quilombola. Nós sabemos hoje, 80%, como foi falado, de nosso povo de Itapecuru são quilombolas, então essa secretaria vem só contribuir para o povo de Itapecuru, principalmente para a comunidade quilombola. Música 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 Aí está, portanto, um pouco do que foi a cerimônia de posse ontem da Eliane Quilombola como secretária municipal de Igualdade Racial em nosso município. Nós estivemos ontem, por volta das 10 horas, 10 e meia, lá no auditório da Prefeitura de Itapé-Curumiri, no Palácio Municipal. Então a gente agradece a todos vocês que estão sempre ligados conosco. Olha, deixa eu mandar um abraço aqui para as pessoas que já estão ligadas.